A Prefeitura de Itapema anunciou o início dos preparativos para a futura pavimentação da área externa do complexo hospitalar, que em breve será inaugurado no município. Após a conclusão da obra e a entrega das chaves, está previsto um processo de licitação para aquisição de móveis e equipamentos, estimando-se um prazo de aproximadamente 90 dias para sua conclusão. Além disso, será aberto outro processo licitatório para a escolha da empresa que administrará o novo hospital, projetado para oferecer pronto atendimento privado e uma unidade de pronto atendimento 24 horas. A Câmara de Vereadores já deu sua contribuição ao projeto, aprovando por meio de lei a destinação de R$ 32 milhões para a compra de equipamentos. O futuro hospital de Itapema está projetado para atender tanto o sistema único de saúde quanto pacientes particulares. Com cinco atos disponíveis, 70% serão destinados ao SUS, enquanto 30% serão destinados ao atendimento particular.